Até onde um designer tem que ir como designer? Até onde a atuação de ponta a ponta, como a gente fala muitas vezes, que um profissional de design tem que estar ativo ali? Isso nos coloca muitas vezes em xeque, porque daí estamos falando de um profissional que olha ponta a ponta e faz tudo, um cara que não existe, vai, o cara que é entre nós, é um unicórnio, é um cara full stack, é um cara que qualquer nome desses que a gente pode dar pra ele, é um cara que faz tudo muito bem feito, ele olha o produto ponta a ponta, ele entende e etc. Cara, beleza, essa questão pega pra caramba, pega pra caramba quando a gente fala inclusive de vagas de emprego, porque existem muitas oportunidades que sim cobram esse designer que vê ponta a ponta tudo e faz tudo de forma muito perfeita, desde discovery, desenho, prototipação, teste, sabe? Depois fica lá vendo métricas, consegue receber respostas sobre isso, sentar na mesa e discutir produto, meu Deus do céu! Esse cara, se ele existir, custa muito caro, e sabe? As empresas têm que abraçar ele de uma forma e amá-lo assim infinitamente, porque eles são raros, sim, são raros. Porque sabemos aqui que humanamente falando, é impossível, não é? É impossível a gente pensar que existe um cara tão completo assim, eu não sou, você é? Você é um cara completo assim, você consegue fazer tudo de forma muito perfeita? Tenho minhas dúvidas, porque acabamos não fazendo alguma outra coisa perfeita, com qualidade, se a gente quer fazer tudo tão perfeito. Não, não tem como. E aí, existem empresas que ficam procurando caras assim, ficam, sabe, indo atrás de profissionais desse jeito, mas daí eu vejo com outro olhar. Pra mim, eu acho que empresas que buscam esses profissionais fora da curva, elas, na real, estão errando no seu descricionário de qual tipo de perfil, na sua entrevista e na sua expectativa em relação ao que elas querem contratar. Então, eu vejo muitos profissionais nessa crise. Cara, pô, o quanto eu tenho que ser completo, o quanto eu tenho que estudar, até onde eu vou, o que eu faço? E entro numa pira tremenda, tentando se tornarem perfeitos demais. Mas, será que tem como? Será que vale a pena? Justamente, essa pira existe pra conseguir responder ao mercado que tá procurando e pedindo profissionais assim. Não sei se você deve se preocupar e entrar nessa pira. Seja bom em alguma coisa, sim, seja especialista em alguma coisa, vá a fundo no desenho da sua carreira de júnior pra especialista, pra sênior, pra líder, seja o que for, desenhando uma coisa que você é bom, que você seja bom pra caramba. Mas não tente ser algo que não tem como. Completo, 100% em tudo. Até porque você não vai conseguir. Você vai pirar, vai criar ansiedade, e vai tentar atender expectativas de empresas, porque essas empresas nem vão saber usar esse cara direito, no final das contas. Então, muita calma nessas horas. Então, você vai perder o mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto